O fantasma da Rua Moron foi algo muito forte que aconteceu lá na cidade porque os moradores ficaram impressionados. Porque, imagina, as pessoas começaram a dizer que em dias mais sombrios, mais nebulosos, noites frias e tal, as pessoas enxergavam, mais de uma vez enxergaram, um vulto preto. Pessoas mais antigas também, que na época de 1953 acompanharam, porque teve uma movimentação até de uma rádio local para tentar investigar os fenômenos paranormais lá da rua. Isso nos anos 50. Nos anos 50. E as pessoas falaram que, às vezes, era um fantasma, um vulto preto, mas as pessoas viram essa entidade se representar de várias formas, de vários jeitos, sempre assim, com uma figura mais escura. Aparecia na frente das pessoas e, de repente, sumia. E as pessoas, em algumas noites, chegavam a ver andando pelo telhado esse vulto preto. Mas aí a rádio mobilizou uma equipe que passou a madrugada com um microfone lá num telhado, onde o avistamento era mais incidente, segundo os relatos das testemunhas, e ligaram o microfone. Uma cobertura, durante a madrugada, das pessoas no rádio, tentando ouvir se tinha um fantasma e emitir algum som, se iria se manifestar. Uma multidão começou a acompanhar do lado de fora, lá na frente dessa casa. De repente, deu um estrondo muito forte e ninguém teve coragem de subir na madrugada lá em cima do telhado. Pra saber o que era. Pra saber o que era. Virou caso de polícia, o pessoal investigando, porque, afinal, é um fantasma? Ou é alguém pregando uma peça? É alguém fazendo alguma coisa pra tentar criar uma lenda? E aí começaram as histórias, as especulações, de que teria uma mulher ali na casa, que tinha um amante, e que o amante vinha pelo telhado pra visitar a mulher. E aí, por isso, esse vulto preto. E também tem uma outra versão, de que seria um cara lá que se vestia de Drácula pra também assustar as pessoas. Assustar as pessoas. Fato é que, no dia seguinte, depois as pessoas... Imagina, a cidade parou, a cidade de Rio Grande, durante a madrugada, pra ouvir na rádio Minuano a cobertura. O possível barulho. E, de manhã, vão lá as pessoas da rádio, polícia e tudo mais, pra ver o que tinha acontecido com o microfone. O microfone tava caído no pátio, assim, da casa, estirado. E deixaram o microfone lá? Deixaram lá. Não tiveram coragem de pegar? Não tiveram coragem de pegar. Então, até hoje, não se sabe se realmente existe o fantasma da Moron, se foi alguém que quis pregar uma peça, ou se foi o amante dessa tal mulher aí da casa... Que entrava pelo telhado. Que entrava pelo telhado. Mas, o fato é que, na época e depois, as pessoas diziam que viam aí esse vulto preto. Seria o fantasma da Rua Moron. Tem aí a Annabelle brasileira. A Annabelle brasileira, na verdade, é a boneca Lensi. É a boneca Lensi, que é uma boneca de porcelana da década de 30. Não, e o mais bizarro é que essa boneca, ela é feita com cabelos reais. Cabelo humano, cara. Cabelos humanos. Imagina a energia que tem nessa boneca. Parece que ela pertenceu a um casal que chamava Casal Mosquete. E ela está no museu que chama Museu Municipal Casal Mosquete. Que eram italianos, né? Isso, de imigrantes italianos. Sim, sim, sim. Que vieram para o Rio Grande do Sul e tal. Esse pessoal veio de navio, parece que, para cá. E trouxeram vários objetos. Foi num navio, foi numa viagem, que essa mulher ganhou, ou teve acesso a essa boneca, e pegou a boneca. Na verdade, a Lídia Mosquete, que era a dona da boneca, parece que ela ganha essa boneca de um concurso. Mas essa boneca está lá, ela faz parte desse acervo, e a dona dela chamava Lídia. Só que essa boneca, ela começa a ter relatos sobrenaturais a partir do momento em que todo o acervo dessa família é doado, viram o Museu Municipal, lá na cidade de Farropilha, né? E aí, os guardas parecem que ouvem essa boneca andando de madrugada. E já viram também a boneca se mexer e ir para a janela. E na janela, você imagina? Tem gente, o zelador lá, quem cuida na madrugada, ó, a boneca está num lugar diferente. E, ah, vira e mexe, de repente uma luz acende sozinha. Cria toda uma atmosfera para o sobrenatural. Primeiro que é uma boneca de porcelana super antiga, que tem cabelo humano. Tem um passeio em Porto Alegre, que é um passeio assombrado, que eles levam as pessoas e vão contando as histórias. Eu fiz esse passeio no dia que eu cheguei lá. E o primeiro ponto que eles pararam desse passeio foi o Museu Júlio de Castilhos. E a frente do museu, assim, já amei. É uma fachada toda vitoriana, antiga, igual esse quarto, tem os móveis antigos, né? Então, toda vitoriana, com detalhes e tal. E tudo antigo, tudo da época, né? E aí, eu olhei esse museu e falei, caramba, deve ter uma história. E realmente tem uma história de fama assombrada. Porque o Júlio de Castilhos, ele foi governador do Rio Grande do Sul duas vezes. É uma família super importante, família de Castilhos, né? A esposa dele, a Honorina Castilhos, também tem uma parte importante nessa história de tornar o museu assombrado. Porque o Júlio de Castilhos, ele morre de novo, com 43 anos, em 1903. Lá no começo do século XX. 43 ele morreu. Com 43 anos. Ele morre com câncer de garganta. Era rico. Os médicos vinham em casa. Vamos tratar ele em casa. E ele morre na casa. Tinham seis filhos. Quatro moças e dois rapazes. Ele morre em casa. É sepultado. É uma comoção, porque ele era um querido, né? Fizeram até notas com o rosto dele, na cidade. E aí, a Honorina de Castilhos entra num processo depressivo. Ela começa a ficar mal e tal. Aí, o que acontece? Uma noite, chuvosa, ela vai pros porões da casa. Casa com porão. E tira a própria vida. No porão da casa. Isso dois anos depois da morte do Júlio de Castilhos. Os filhos são retirados e o casarão vira um museu. Os porões estão fechados. Foram colocados itens da família Castilhos dentro desse museu. O vestido da Honorina. Nossa. O vestido de noiva dela está no museu. Lá, toda a mostra. Está lá no manequim, dentro de um negócio de vidro. A máscara mortuária do Júlio de Castilhos. O que é a máscara mortuária? Quando ele morreu, colocaram um gesso no rosto dele e fizeram o rosto dele morto. Tiraram essa máscara e essa máscara está lá. Você tem noção disso? Então tem a imagem dele. Tem a imagem. A máscara está assim lá. Na hora que eu cheguei para gravar, na hora que eu entro no quarto deles gravando, eu queria pegar a minha reação. Uma janela pesadíssima daquelas janelas antigas, aqueles janelões antigos, faz... Aquele barulho forte. Rafael... Filme de terror. Rafael, para mover uma daquela janela, tinha que ser um ventão. O que eu também me lembrei aqui nesse nosso papo que a gente não pode esquecer, né? Desses mistérios aí envolvendo o Rio Grande do Sul. A gente falou, né? De farroupilha, questão do caso real do exorcismo. O exorcismo. Foi em 1947. Foi. Da moça lá que estava encapetada. Essa mulher, ela não queria mais. Ela estava casada, na época, com o marido dela, na época, né? Também. E ela não queria mais estar naquele relacionamento. Ela estava cansada daquilo e ela resolveu acabar com o relacionamento dela. Ela não queria mais estar casada com o cara. E o que esse cara fez? Ele meio que jogou uma maldição para ela. Falou, olha, tudo bem, mas no dia que tu resolver casar de novo, algo muito ruim vai acontecer contigo. O marido joga, tipo, uma maldição, uma praga nela. Uma praga nela. E aí, tempos depois, ela resolve se casar. E a gente visitou lá a igreja onde essa mulher se casou. E ela está lá no altar, acontece a cerimônia, ela se casa com o novo marido e quando ela sai da igreja, ela bota o pé para fora da igreja, ela cai na frente da igreja e começa a passar mal, começa a ter uma espécie de surto, começa a ter uns delírios. Contorcer ali. Exatamente, meio que a ficar endemoniada. Logo depois do casamento com o novo marido. Aí depois ela é ajudada, chama familiares para tentar entender o que estava acontecendo com ela e aí não tem mais o que fazer porque ela está realmente fora de si. Possuída. E aí que pedem ajuda para a igreja católica, para o padre que tinha lá, umas freiras também se envolveram. Pelo que eu lembro, o nome do padre era Teodoro e eram quatro freiras que ajudaram num exorcismo que durou oito horas, Rafa Machado. Imagina oito horas de exorcismo porque começou, parece que começou lá na igreja, não estava dando certo e esse padre se preparou, ele foi, ele se isolou numa cidade perto dali para preparar porque assim, essa questão de fazer o exorcismo dizem que não é simplesmente, ó, acordei, vou fazer um exorcismo hoje, não é. Não é. Tem toda uma preparação porque a pessoa tem que estar também centrada, ungida, tem que estar distante de coisas que podem distrair ela e tudo mais e se centrar, se preparar para fazer o ritual. Enquanto esse cara estava isolado lá se preparando, se concentrando, esse cara não, o padre, o Teodoro, as freiras estavam lá na igreja, rezando o terço, fazendo todo um movimento ali, uma preparação para que desse certo o exorcismo e acabou, digamos assim, dando certo, parece que esse exorcismo porque eles levaram lá para uma, depois de sair da igreja viram que estava muito forte e não estava dando certo, levaram para uma salinha do lado que a gente visitou, inclusive. Que a gente foi, gente entrou, e aí continuaram, acharam no primeiro momento que tinha dado certo, ela continuou falando com voz estranha, ela rosnava, rosnava e tudo mais, e aí o padre pegou água benta e começou a de novo tentar, foi muito forte a coisa até que as pessoas relatam que viram o demônio sair pela janela, uma coisa, um vulto, uma coisa forte, e aí que tem uma dúvida nessa história toda que foi uma história real, tem lá os documentos, os registros lá falando sobre isso, nunca revelaram o nome dessa mulher, nem o nome do cara que teria amaldiçoado ela, mas aí tem, muito significativo quando a gente chegou lá, tem a janela, uma janela antiga, antiga, e tem umas grades, e a parte de baixo das grades entortada, assim, como se o demônio tivesse passado por ali entortado, e as pessoas falam, olha, o demônio saiu pela janela. o demônio saiu pela janela, o demônio saiu pela janela, Obrigado.